O processo de mediação, ou quem me dei, ou quem ensina paralelamente, poderá ter deixado de ser o mesmo. Mas a busca dessa informação paralela deslocou-se no espaço e no tempo também. Ou seja, costumamos ter muito aquela noção de que o tempo e o espaço agora são diferentes. Não, não são. O relógio continua a bater da mesma forma e o espaço continua a ser o mesmo. Agora, a perceção que tu tens do tempo e do espaço é que são completamente diferentes. E se tu antigamente esperavas, porque era assim que funcionava, por uma confirmação, ou deixa lá ver o que é que vão dizer no telejornal, ou espera que alguém... Agora não. Agora tu, como tens o mundo à tua frente, que é a imagem das pessoas, a internet tem o mundo, e portanto eu vou ao mundo tentar confirmar o que é que o mundo me diz sobre isto. E tu tiveste uma desresponsabilização total e uma ausência total de legitimação dos órgãos tipicamente legitimados para isso, porque também não se deram ao respeito, verdade seja dita, e os miúdos... Entendem-se, miúdos, e não só. Atenção, isto dos miúdos, não diabolizemos os miúdos. As pessoas vão buscar a sua confirmação onde quiserem e fazem-na como quiserem. Eu faço as minhas confirmações, muito honestamente, na maior parte dos casos, pessoalmente. Ou por telefone, ou por mensagem, ou eventualmente. Olha, estiveste, soubeste, ok. E depois tenho que fazer... Mas sou eu. Mas, quer dizer, quem está obrigado a daqui a um minuto ir para o ar e dizer... Epá, olha, veio cá, é parecido. É ele. Pronto. E de repente vais a ver, não é ninguém, é um zé ninguém que não interessa. Esta velocidade a que as coisas acontecem, precipita muitas vezes este tipo de disparate. E voltando à parte da mediação. Eles não têm, de facto, a televisão, ou o jornal, ou a rádio, porque não querem saber, porque acham que vão ter a mesma coisa do outro lado. O problema é que, paulatinamente, tu foste tendo exemplos negativos dos jornais, das rádios, das televisões. E tu, mas não esperam pelos órgãos de comunicação tradicionais? Não. Não. Ah, os minutos não se interessam pela política. Por que será? São role models? Não. Mas também usavam... Ah, a questão é... Então, mas é isto que aparece? Ah, então, boa noite, ok. Vou para ali, vou para a net e vou para os meus amigos tentar perceber. E é muito mais fácil para um miúdo de 15, 18, ou até para um cidadão comum de 30, 35 ou 40 anos, ir buscar a sua verdade, porque as pessoas não querem, nem estão preparadas para ouvir a verdade. Porque a verdade incomoda. A verdade, às vezes, faz cair os castelos de cartas que nós temos na nossa cabeça. Uma das coisas que o jornalismo pode fazer, e deve fazer, na minha opinião, é estar constantemente a pôr em causa as nossas crenças e as verdades absolutas. Porque só assim é que tu vais continuadamente a ter um processo de confirmação e de solidificação daquilo em que acreditas. Ir passando o dia-a-dia, achando que tudo é normal, que tudo é natural, vendo questões que são quase legais, a passarem totalmente ao lado, e tu tens uma massificação destas informações, e com a internet, e com a web em particular, tens a capacidade de perceber o alcance que elas têm, faz com que os órgãos de migração tradicionais fiquem completamente descredibilizados. Mais a mais quando eles próprios percebem, como te disse há pouco, que aquilo não está a funcionar. Ou seja, estar repetidamente a fazer o mesmo erro. Lá está. À espera que o resultado seja outro, eu não sou psicólogo, mas isto, há aqui um problema qualquer de expectativa. Esta gestão de expectativa está um bocadinho, se calhar, mal pensada. A minha posição é, enquanto não houver claramente a noção de que toda a gente, toda a gente é um bocado mal, mas toda a gente deve, não é dar um morro na mente, é parar e pensar, é isto que nós queremos? É esta educação que nós queremos? Para a comunicação, para a justiça, para a saúde? Porque nós próprios consumimos aquilo e os meios em que nós achamos que, se calhar, os rapazes ou as raparigas não devem estar. Mas, afinal de contas, como é que é? O que é que está mal? É o consumo em si? Ou é aquilo que tu fazes com os dados que vêm de lá? Lá está. Então, ensine-se a perceber como é que se trabalha para isto. Porque esta geração, nós perguntamos, mas porquê é que eles não estão nem aí? Eles estão completamente noutra. Televisão? Ah, a televisão é uma coisa preta que está lá em casa, que de vez em quando aparece Netflix. Quem é o pivô? Quem? O jornal? O que é o que é? Qual é a televisão? Isso não está na box? Não, é um canal de televisão. Ah, não, está bem. Se eu perguntares quantos canais de informação, 24 horas há em Portugal, uma turma de ensino superior, eles se calhar não sabem responder. Isso é sintomático. E tu perguntas-lhes, mas como é que tu és informado? Como é que tu vais à procura da informação? Nas redes. Nas redes. E nas redes, mais uma vez, com uma tendência enorme para a individualização, para a personalização. É aquele repórter daquele jornal, ou aquela pivô daquela extensão de televisão, ou aquele radialista. Porquê? Porque o percurso que ele tem, ele ou ela, enquanto pessoa, enquanto cidadão, que me habituou a um determinado tipo de comportamento jornalístico, dá-me a certeza de que não vai falhar. Ah, mas eu faço parte de um jornal... Porque ela vai saber, mas eu não quero saber do jornal da televisão. Ele, ou ela, dá-me o cunho, dá-me o carimbo da verdade jornalística, por assim dizer. E eu digo-lhe muito honestamente, eu não gosto da futurologia, mas eu não sei se as coisas não vão, cada vez mais, afunilar para a fonte cada vez mais individualizada como base de busca jornalística. Isto é, eu vou buscar a minha informação, não ao jornal, não à televisão, não à rádio, mas ao Twitter que ele tem. Ok? Ou ao feed que ele alimenta. Ou à revista científica que ele faz. Ou ao feed do Facebook, em que ele escreve todas as semanas sobre um assunto. E depois tu começas a ter outra questão, que é o descrédito total nos órgãos. Porquê? Porque os órgãos funcionam cada vez mais como um todo. Funcionam como uma bolha, e essa bolha, se um faz, o outro faz também, e o outro faz a seguir. Tu continuas a ter violações dramáticas do Código Dontológico, jornalista, todos os dias. E o que interessa não é sentar o homem ou a mulher à frente e ter uma entrevista séria, não, é perseguir-lo de moto com uma câmera ao ombro e ver quando é que ele se espalha ou se ele vai chegar ou para onde é que ele vai. Isto que se está a pedir não é jornalismo. Isto é, mal comparado, isto é tipo caça à multa, não é? É tipo caça ao homem. Não aprendes nada. Não há nada daquele tipo de perseguição jornalística que te vá servir para tu tomares melhores decisões no dia a seguir. Não ajuda. Desajuda. Cria-te um espírito e uma cultura de busca, quase perseguição informativa, para o clique, para o momento, para o imediatismo, ok? Mas amanhã estás na mesma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.